Alô, amor, aqui quem fala é seu vaqueiro Oi amor, tô com saudade do seu cheiro Assim eu me apaixono, hein? Tô indo te ver agora, em dez minutos chego aí na sua porta Venha meu amor, eu tô te esperando, me pegue daquele jeito, hein? Aguenta aí que eu tô chegando, ela não quer playboy nem filhinho de papai Ela quer a pegada que lhe satisfaz, o que ela gosta não é dinheiro Ela quer o batidão do vaqueiro, ela não quer playboy nem filhinho de papai Ela quer a pegada que lhe satisfaz, o que ela gosta não é dinheiro Ela quer o batidão do vaqueiro, vai, vai Túlio Milhona, sucesso novo do PIPRN O mais tocado nas vaquejadas e nos paredões do Brasil Bora, Rafinha, rapaziada, sucesso, hein? Alô, amor, aqui quem fala é seu vaqueiro Oi amor, tô com saudade do seu cheiro Assim eu me apaixono, hein? Tô indo te ver agora, em dez minutos chego aí na sua porta Venha meu amor, eu tô te esperando, me pegue daquele jeito, hein? Aguenta aí que eu tô chegando, ela não quer playboy nem filhinho de papai Ela quer a pegada que lhe satisfaz, o que ela gosta não é dinheiro Ela quer o batidão do vaqueiro, ela não quer playboy nem filhinho de papai Ela quer a pegada que lhe satisfaz, o que ela gosta não é dinheiro Ela quer o batidão do vaqueiro, em nome da top 7 shows Olha o vaqueiro chegou, olha o vaqueiro chegou E olha o show, e olha o show O batisteiro entregou, na faixa ele derrubou E olha o show, e olha o show Olha o show do vaqueiro, tudo milionário Meu parceiro Gil Negóis Rede Mais Supermercados O milhão do vaqueiro já deixa o meu rio tranquilo O caminhão do vaqueiro balança E a mulherada entrando na dança O batisteiro tá tudo empolgado Só dando lanço com a gata do lado O caminhão do vaqueiro balança E a mulherada entrando na dança O batisteiro tá tudo empolgado Só dando lanço com a gata do lado O camarote do vaqueiro bombando E a vaqueira ama ansiosa, espera da swing Pra ver o vaqueiro lotar o voo no chão Depois a farra acaba no caminhão Olha o vaqueiro chegou, olha o vaqueiro chegou E olha o show, e olha o show O batisteiro entregou Na página ele derrubou E olha o show Essa suriga, essa bola Olha o vaqueiro chegou, olha o vaqueiro chegou E olha o show, e olha o show O batisteiro entregou Na página ele derrubou E olha o show, e olha o show Vai, vai Em nome da top, isso é de show Isso é tudo milionário Meu parceiro Isaac Braz Vai escutando, milionário O caminhão do vaqueiro balança E a mulherada entrando na dança O batisteiro tá todo empolgado Só dando lanço com a gata do lado O caminhão do vaqueiro balança E a mulherada entrando na dança Vendecinaldo tá tudo empolgado Só dando lanço com a gata do lado O camarote do vaqueiro bombando E a vaqueira lá ansiosa Pra ver o vaqueiro botar o boi no chão Depois a barra acaba no caminhão E olha o show, e olha o show O barzinho chegou, e olha o show O batisteiro entregou Na página ele derrubou Olha o swing da salmão, olha o saturnal Olha o vaqueiro chegou, e olha o show E olha o show, e olha o show O batisteiro entregou Na página ele derrubou E olha o show, e olha o show Eu não vou mudar, respeita esse é meu jeito, acanhado e matuto Mas eu sei andar, na cama carinhosa e na pista eu sofro Ô musica, sete olho milionário, sucesso dos meus vaqueiros já do Pernambuco É de nação, tamo junto, meu irmão Bolsa onde bem preciva, aquele já rodou o Brasil inteiro correndo gado Posso até ter ganhado dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Gosto do curso, do leite, da água, do pote, do peixe, do açude Vejo essas mãos calejadas, minha calça rasgada e que nada me ilude Meu português todo errado, não sei se incomoda o jeito que eu falar Em vez de ir em cima é em rimba, pra onde é pra onde mais a original Moça esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeita o meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar, respeita o meu jeito, é canhado e matuto Mas eu sei amar, na cama carinhoso e na pista eu sofro Eu não vou mudar, respeita o meu jeito, é canhado e matuto Mas eu sei amar, na cama carinhoso e na pista eu sofro Meu parceiro Bismarck Cardoso, sou vaqueiro nordestino Instagram, as histórias do meu nordeste Bora, né? Tinha estragado, futebol do lado de Caixão do Norte Moça, ordem, pra esse vaqueiro já rodou o Brasil inteiro, correndo gado Posso até ter ganhado dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Tacho, do cusco, do leite, da água, do pote, do peixe, do açude Vejo essas mãos calejadas, minha calça rasgada e que nada me ilude Meu português todo errado, não sei se incomoda o jeito de eu falar Em vez de ir em cima, é em riba, pra onde? É pra onde? Mas originar Moça, esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeito meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar, respeito esse é meu jeito, é canhado e matuto Mas eu sei amar, na cama carinhoso e na pista eu sou bruto Eu não vou mudar, respeito esse é meu jeito, é canhado e matuto Mas eu sei amar, na cama carinhoso e na pista eu sou bruto Olha o suírio nessa banda, menino, isso é o Túlio Milionário O menino daqui da Ringuê Tem que respeitar esse repertório Eu sou o Eugiano, site de pulsação.com, lá de Corros Nambos Todo mundo junto com o Túlio Milionário Para Luíto, restaurante, lão do ar de russas, do meu será O nome da música é Sou Vaqueiro Mesmo A música mais tocada em todas as vaquejadas do meu Brasil Escuta aí menino, como é que é? Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Dizem que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Vai, vai, sucesso do menino da Rê Certo de Milionário Opa, mistronde, vai queixar Meu parceiro humano, tamo junto Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de apartação Como eu vou deixar minha maior paixão Largar a vida de gado, só porque a mulher é Reclama do meu cavalo, reclama do meu gibão Reclama da minha cachaça, também do meu carrão Dizendo pra eu mudar minha vida todo dia E eu nem me preocupo com toda essa agonia Eu corro boi mesmo, eu tomo canamento Virado no meio da farra, vivendo no desmantelho Corro boi mesmo, eu tomo canamento Virado no meio da farra, vivendo no desmantelho Conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Dizem que se eu não mudasse, ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Dizem que se eu não mudasse, ia voltar a ser solteiro Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de abarcação Como eu vou deixar minha maior paixão Largar a vida ligado só porque é mulherão Reclama no meu cavalo, reclama no meu gibão Reclama na minha cachaça, também no meu carrão Sempre eu vou dar minha vida, todo dia E eu nem me preocupo com toda essa agonia Eu corro boi mesmo, eu tomo canamento Virado no meio da farra, vivendo no desmantelho Corro boi mesmo, eu tomo canamento Virado no meio da farra, vivendo no desmantelho Conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, 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 vá passear Dizem que se eu não mudasse, ia voltar a ser solteiro Olha o sangue da sua bola no meio Conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Dizem que se eu não mudasse, ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Essa toca na Rádio Clube de Terezinha Meu parceiro Daniela, vem cá Eu tô chegando, Piauí Isso é tudo, milionário A vaque, associação dos vaqueiros, amadores de meu Piauí Todo mundo esportando, milionário Vá, vá, vá Isso é tudo, milionário Isso é tudo, milionário Meu parceiro geral de GV, é vento Vai escutando o tempo Sul de morro, de lado de Caixão da Norte Meu parceiro dentro de FH No começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo Era uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Mas na verdade é que amante não quer ser amante A ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Mas na verdade é que amante não quer ser amante No começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo Era uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Mas na verdade é que amante não quer ser amante Com a ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Mas na verdade é que amante não quer ser amante Seu parceiro Jami Ferraz, grande e Serra Tainara Bora Oliveirinha, bora mais São Paredão Saquilo Milionário O menino da R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R. No começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Ouve dizer que mulher pode ser o que quiser Pode dominar o mundo no lugar onde estiver E pode derrubar boa e aí se eu boto fé E a mulher que é vaqueira sabe bem como é que é Ela dispensa coloa pois prefere usar boné E ao invés de sapatinho prefere botar no pé Chapéu de couro e peneira com ela não tem besteira Imagina a bagaceira de ser vaqueira e mulher É, 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 sabe bem como é que é Imagina a bagaceira de ser vaqueira e mulher É, 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 sabe bem como é que é Imagina a bagaceira de ser vaqueira e mulher É, 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 olha o sangue dessa banda, isso é tudo milionário É, é, sabe bem como é que é Imagina a bagaceira de ser vaqueiro e mulher Busca a nova do menino daí Essa vai pra todos os vaqueiros da VAPA Associação das minhas vaqueiros do Pará Todo mundo junto com tudo milionário Ouve dizer que mulher pode ser o que quiser Pode dominar o mundo do lugar onde estiver E pode derrubar, morrer em cima do fé E a mulher que é vaqueira sabe bem como é que é Ela dispensa a coroa, tu prefere os amonés E ao invés de sapatinho, prefere a botar no pé Chapéu de cor de peneira, com ela não tem besteira Imagina a bagaceira de ser vaqueiro e mulher É, é, sabe bem como é que é Imagina a bagaceira de ser vaqueiro e mulher É, é, sabe bem como é que é Imagina a bagaceira de ser vaqueiro e mulher É, é, sabe bem como é que é Imagina a bagaceira de ser vaqueiro e mulher É, é, sabe bem como é que é Imagina a bagaceira de ser vaqueiro e mulher O melhor repertório de forró e de vaquejada no Brasil Tem que respeitar o milionário Essa toca era a carretinha do jimão Túlio milionário Sai dessa vida de aluguel Vem morar aqui dentro do meu coração Traga o que te faz feliz Nosso filho que eu não fiz E o cachorro de estimação Você é Túlio milionário Meu parceiro Neto Júnior, equipadora Alex, supermercado e posto Lá de São Paulo, protegi Bora, pequinho, gravações Outros por coxinha Seu perfume ficou impregnado no meu escritório Seu sapato ficou no meu carro, marcando seu território Na semana é a sétima vez que a gente janta junto Eu até te chamei pra dormir, mas você mudou de assunto Sua escova já arrumou o cantinho aqui no meu banheiro E o seu corpo cabe como a luva no tamanho do meu espelho Sai dessa vida de aluguel Vem morar aqui dentro do meu coração Traga o que te faz feliz Nosso filho que eu não fiz E o cachorro de estimação Sai dessa vida de aluguel Vem morar aqui dentro do meu coração Traga o que te faz feliz Traga o que te faz feliz Nosso filho que eu não fiz E o cachorro de estimação Super fundo ficou impregnado no meu escritório Seu sapato ficou no meu carro, marcando seu território Na semana é a sétima vez que a gente janta junto Eu até te chamei pra dormir, mas você mudou de assunto Sua escova já arrumou o cantinho aqui no meu banheiro E o seu corpo cabe como a luva no tamanho do meu espelho Sai dessa vida de aluguel Vem morar aqui dentro do meu coração Traga o que te faz feliz Nosso filho que eu não fiz E o cachorro de estimação Sai dessa vida de aluguel Vem morar aqui dentro do meu coração Traga o que te faz feliz Nosso filho que eu não fiz E o cachorro de estimação O melhor repertório de forró e de vaquejada do Brasil Inseto no Milionário Bora doutor resolve, bora de ouvir Estourar Bora pegar as CDs gravando tudo que ali não ouço Estou no Milionário Vai, vai, saiu dele Inseto no Milionário O melhor repertório de forró e de vaquejada do Brasil Mano Alves Medeiros Vai escutando o menino da IEM Tem que respeitar Voltei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço a aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei o perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do pão A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do pão A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Em nome do grupo Cercô Segurança Eita! Sucesso do Vé Zé Sanfoneiro Tá no meu repertório com certeza O melhor repertório de forró e de vaquejada do Brasil É aqui! Trocou-se pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo No interior Deixou-se pelo sertão Carro do ano pra andar comigo Sigo no meu caminhão Fui com meu patrão pras bandas do sul E lá conheci uma mulher tão linda Olha o misterioso que me derrumbou na faixa E foi o meu coração que bateu esteira pra ela Menina do sul Menina do sul Menina do sul Eu sou o vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o teu cheiro A gente ficou Sem ela eu já não podia mais ficar Ela abriu mão de tudo E decidiu me acompanhar Trocou-se pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo No interior Deixou-se pelo sertão Carro do ano pra andar comigo No meu caminhão Trocou-se pelo calor Trocou-se pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo No interior Deixou-se pelo sertão Carro do ano pra andar comigo No meu caminhão Fui com meu patrão pras bandas do sul E lá conheci uma mulher tão linda Olha o misterioso que me derrumbou na faixa E foi o meu coração que bateu esteira pra ela Menina do sul Eu sou o vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o seu cheiro A gente ficou Sem ela eu já não podia mais ficar Ela abriu mão de tudo E decidiu me acompanhar Trocou-se pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo No interior Deixou-se pelo sertão Carro do ano pra andar comigo No meu caminhão Trocou-se pelo calor Trocou-se pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo No interior Deixou-se pelo sertão Carro do ano pra andar comigo No meu caminhão Bora Vagnoal, Visão de Ronaldo O melhor Réveillon do Brasil A cidade de Boa Vista tem o túnel milionário Vai escutar Bora seu Jorge Barbearia Lá de São Paulo, Poterjim Vitoral Jipe Clube, todo mundo junto comigo Vai, vai, Túlio Milionário O melhor repertório do farraio de vaquejada do Brasil Tem que respeitar o vaqueiro Vai, meu parceiro rio, tamo junto Mas eu tentei namorar Mas eu tentei namorar Ser o cara direito Largar as minhas farrazinhas Mesmo com Deus Mas não consegui Foi a sorte que eu Saí pra beber com os amigos Vejo o que aconteceu Olha que eles me levaram pra uma vaquejada Arrumaram um cavalo pra eu correndo Aí não resisti vendo aquela boiada Derrotei o doido na faixa e valeu Mas eu voltei pra vaquejada e agora não saiu mais Essa é a minha origem E agora não tem mais jeito Essa é a minha origem vaqueiro do desmonteiro Uma alunção pra galera da VAP O melhor circuito de vaquejada no meu Piauí Vai, 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 me espirar Mas eu tentei namorar Ser o cara direito Largar as minhas farrazinhas Mesmo com Deus Mas não consegui Foi a sorte que eu Saí pra beber com os amigos Vejo o que aconteceu Olha que eles me levaram pra uma vaquejada Arrumaram um cavalo pra eu correndo Aí não resisti vendo aquela boiada Derrubei o doido na faixa e valeu Mas eu voltei pra vaquejada e agora não saiu mais Essa é a minha origem, bem doce e papai Eu voltei pra vaquejada e agora não sorry dessa boa Essa é a minha origem vaqueiro do desmonteiro Mas eu voltei pra vaquejada e agora não saiu mais Essa é a minha origem, bem doce e papai Eu voltei pra vaquejada e agora não tem mais jeito Essa é a minha origem vaqueiro do desmonteiro Vai, 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 vai,할 Empresário Neto Milionário Music É boi caindo no chão, rodando na cara Gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na faixa, mulher adigreta A melhor festa do mundo, é festa de vaquejada Eita menino, certo de milionário Meu parceiro Miguel Neto da MN, protetor de calda Tá junto comigo, barajinho de gás, vai escutando menino Cansado, estressado, vivendo uma vida de mentira na cidade Meu mundo é outro Eu não nasci pra ser playboy de faculdade Cansado, estressado, vivendo uma vida de mentira na cidade Meu mundo é outro Eu não nasci pra ser playboy de faculdade Meu Deus do céu, a quem eu tô querendo enganar Cidade grande não é meu lugar Olha, eu nasci pra correr boy, fazer galo deitar No meu interior eu vou voltar É boi caindo no chão, é faldando na cara Gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na faixa, mulher adigreta A melhor festa do mundo, é festa de vaquejada É boi caindo no chão, é faldando na cara Gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na faixa, mulher adigreta A melhor festa do mundo, é festa de vaquejada Cansado, estressado, vivendo a vida de mentira na cidade Meu mundo é o outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade Cansado, estressado, vivendo a vida de mentira na cidade Meu mundo é o outro, eu não nasci pra ser playboy Meu Deus do céu, a quem eu tô querendo enganar? Cidade grande não é meu lugar Olha eu nasci pra correr, vou fazer gado deitar Pro meu interior eu vou voltar É boi caindo no chão, eu tô rodando na cara A gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na faixa, mulherada e dreada A melhor festa do mundo é festa de vaquejado É boi caindo no chão, eu tô rodando na cara A gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na faixa, mulherada e dreada A melhor festa do mundo é festa de vaquejado Meu parceiro Gil Malacultor, Tiago Malacultor Os meninos que comandam as vaquejadas Vai escutando tudo milionário Vai, vai, esse é o time Meu parceiro Alço Trindale, o vaqueiro postou Ivan Lima Produções, aditoros GG Empate de Tibaúba Sai de fortinho a balada Eita menino Mais uma composição minha pra machucar os corações O nome da música é meu ex-futuro É assim ó Já tão falando por aí Que você tem outra pessoa Mas é como o ditado diz Quando o coração padece a uma perdoa Você deixou marcas em mim E nossas fotos no meu celular Eu sei não vai ser fácil assim Por outra pessoa me apaixona Eu mudei os CDs Outros bares eu vou frequentar Mas eu sei não vai ser fácil assim Botar outro alguém no seu lugar Meu ex-amor Minha ex-paixão Meu ex-futuro Mais atual dona do coração Meu ex-amor Minha ex-paixão Meu ex-futuro Mais atual dona do coração É sucesso do menino R.E. Sertulho Milionário O melhor repertório de forró e de vaquejado do Brasil Falando de amor Já tão falando por aí Que você tem outra pessoa Mas é como o ditado diz Quando o coração padece a uma perdoa Você deixou marcas em mim E nossas fotos no meu celular Eu sei não vai ser fácil assim Por outra pessoa me apaixona Eu mudei os CDs Outros bares eu vou frequentar Mas eu sei não vai ser fácil assim Botar outro alguém no seu lugar Meu ex-amor Minha ex-paixão Meu ex-futuro Mais atual dona do coração Meu ex-amor Minha ex-paixão Meu ex-futuro Mais atual dona do coração Meu ex-amor Minha ex-paixão Minha ex-paixão O nome da música Meu ex-futuro Mais atual dona do coração Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das ordens e eu nem toquei em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de prova No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das ordens e eu nem toquei em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de prova No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Clínica Juliana e Gara Panatuna e Customização, Tomotiva Jaime Rodas Meu parceiro Rú Carclean Bora Tiago Ramos Vai escutando o melhor Vamos apostar, vamos apostar É mais fácil massacar do que vaquejar na cama Vamos apostar, vamos apostar Eu mudei até meu nome se vaquejar na cama Não querendo acabar com a nossa vaquejada Esporte do vaqueiro e também da mulherada Festa, departação, todo mundo tá no meio Já é tradição, só sabe quem vê Mas já tem prefeito que derruba o boi no chão Não é conversa, não, não, não é conversa, não Quem doutor tem empresário em cima correndo, foi Só sabe quem foi Só sabe quem foi Dinheiro acaba, amor se acaba, tudo pode acabar Mas eu duvido muito é a vaquejada acabar Dinheiro acaba, amor se acaba, tudo pode acabar Mas eu duvido muito é a vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar É mais fácil massacar do que vaquejada acabar Olha o swing dessa bala, menino Mas eu mudei até meu nome se vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar É mais fácil massacar do que vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar Eu mudo até meu nome se vaquejada acabar É pouco boa essa moda Certo do milionário Final da top 7 shows do empresário Joaquim Braga Balazes e promoções Certo do milionário Mas tão querendo acabar com a nossa vaquejada Esporte do vaqueiro e também da mulherada Festa, departação, todo mundo tá no meio Já é tradição, só sabe quem veio Mas já tem prefeito que derruba o bolichão Não é conversa não, não é conversa não Tem doutor, tem empresário e tem banco correndo boi Só sabe quem foi, só sabe quem foi Dinheiro acaba, amor se acaba, tudo pode acabar Mas eu duvido muito é a vaquejada acabar Dinheiro acaba, amor se acaba, tudo pode acabar A vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar É mais fácil mais secar do que vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar Eu mudo até meu nome se vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar É mais fácil mais secar do que vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar Eu mudo até meu nome se vaquejada acabar Meu parceiro Elson Santos é dois eventos Tá me cuidando, me paraí Tá junto com o Túlio Milionário Tem que respeitar o vaquejado, menino bode forrar Vai, vai, Túlio Milionário Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa Tô querendo uma pessoa pra dar sentido nas músicas sofridas Não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Tá vivo é diferente de viver Eu quero a crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bando e o coração de quadro Eu quero a crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bando e o coração de quadro Amor como tá chato Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa pra dar sentido nas músicas sofridas Não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Tá vivo é diferente de viver Eu quero a crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bando e o coração de quadro Eu quero a crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bando e o coração de quadro Amor como tá chato Saia de porta igual a balada Sempre junto comigo Isso é Túlio Milionário Obrigado pelo carinho Vai, vai, vai escutando o time Olha que liga o paredão Libera a mulherada Liga o paredão Libera a mulherada Hoje a festa tá bombando Vai até de madrugada Festa tá bombando Vai até de madrugada Falaram do cavalo Falaram do vaqueiro Falaram da ralho Na Marock E da Pageira Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Eu vou pegar o meu cavalo e vou botar no caminhão Na carroça do jumento eu vou botar meu paredão Pegar o meu cavalo e vou botar no caminhão Na carroça do jumento eu vou ligar meu paredão E na carroça do jumento eu vou botar o paredão Olha que liga o paredão, libera a mulherada Liga o paredão, libera a mulherada Hoje a festa está bombando, vai até de madrugada A festa está bombando, vai até de madrugada Olha, falaram do cavalo, falaram do vaqueiro Falaram da Ralu, da Maroc e da Pagê Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Eu vou pegar o meu cavalo e vou botar no caminhão Na carroça do jumento eu vou botar meu paredão Pega o meu cavalo e vou botar no caminhão Na carroça do jumento eu vou ligar meu paredão Olha que chão, chão aqui nós é a ostentação Chão, chão aqui, é pouco bom essa barra Chão, chão aqui nós é a ostentação E na carroça do jumento eu vou ligar meu paredão Chão, chão aqui nós é a ostentação Chão, chão aqui nós é a ostentação Chão, chão aqui nós é a ostentação E na carroça do jumento eu vou ligar meu paredão Vai, vai Túlio milionário O mais tocado nos paredões e nas vaquejadas do Brasil Tem que respeitar o menino da R.E. Vai, vai Vai escutando Meu parceiro Gil de Góis Sempre junto comigo nas vaquejadas Em nome da top, sete shows, meu empresário Isaac Braz Você é Túlio milionário Desce do cavalo pra curtir o paredão Se é sucesso, eu tô tocando A vaquejada tá rolando Os paredão tão tocando As meninas tão descendo e os cabras tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Vai curtindo o paredão Com a botina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas tapando o chão Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Vaquejada tá rolando, os paredão tão tocando As meninas tão nascendo e os cabra tão do galeno Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Com a botina de couro, com a cana e carambão O chapéu tá na cabeça e as meninas topando o chão Desce do cavalo pra curtir o paredão R-Tag, suspensões, meu parceiro rapaz Panatune, customização automotiva, meu parceiro Rinaldi Tamo junto Carlin, meu parceiro Tiago Ramos Tamo junto, meu irmão Vá, vá MC Nova Baté Tá escutando o milionário Tá escutando o milionário Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Amém.